Quem tem cabelo tingido sabe que eles vão perdendo o brilho e a cor com o tempo, mas agora a gente pode parar o tempo. O Elida Hair Institute desenvolveu um novo creme de tratamento, Seda Color Vital com Alphanul, que restaura intensivamente os fios danificados pela tintura. É só usar Seda Color Vital que seus cabelos vão voltar a ter vida e movimento. Novo creme de tratamento Seda Color Vital, a verdadeira restauração para os cabelos tingidos. Seda Color Vital